Eu quero falar que jogos, primeiro eu vou ficar uma coisa, eu quero trazer uma série para o canal. Diga jovem, o que você quer? Eu quero uma série, trazer uma série aleatória, tipo jogos aleatórios. Tipo assim, eu estou lá num dia muito loucão, tá ligado? Resumindo, eu quero trazer uma série que não é uma série, entendeu? Vocês entenderam uma série que não é uma série? Nossa cara, uma série que não é uma série. Entendi, exatamente, é uma série que não é uma série. Eu não sei que não é uma série, eu quero fazer assim. Eu sei que não é uma série, vai sair vídeos tipo, tipo, dois vídeos por semana, eu só sei que não é uma série. Aí nessa série que não é uma série, eu vou fazer vídeos aleatórios. Tipo, um dia de Candy Crush Saga, aí no outro, jogando aquele jogo. Fala aí galera, estou aqui para jogar aquele jogo, cinema daquele jogo. Aquele jogo assim, ó, você liga. Bota sua senha que você não pode ver minha senha, né, safates? Aí eu vou lá, aí eu jogo... Tará, 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 tará. Cadê? Tará, tará, tará. Rock e Balboa, você não está conseguindo ver direito. Mas é Rock e Balboa, entendeu? Então eu adoro a minha opinião de vocês. Faz já o show gravo nesses dias aleatórios aí, esses dias aleatórios muito louco. Esqueleto, padeirou. Compartilha-lo para a comunidade lá saber, para a gente, a comunidade da cura. Estrela, eu quero dar aquela força maneira. Valeu, falouzinho. Obrigado.